Jesus Cristo Eles perguntam pra você Qual é o motivo Que na igreja você não quis mais voltar Tu esqueceu dos belos sinos que tu cantava Das fervorosas orações que tu orou Você dizia Jesus me tirou do mundo E para o mundo outra vez você voltou Aquele banco permanece te esperando Todos irmãos estão orando por você Se arrependa e volte hoje para a igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer O dia passa e a noite vem depressa Em sua cama vai deitar sem perceber Pode dormir e acordar a meia noite Jesus vem vindo e você não pode ver E depois tu vai correr desesperado A procurar aquela casa de oração Encontrarás aquela casinha fechada Porque os salvos já subiram para a ciã Aquele banco permanece te esperando Todos irmãos estão orando por você Se arrependa e volte hoje para a igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer 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 Cristo nas nuvens breve vai aparecer